O sol, meu amor, eu gostei tanto das suas cartas hoje. O sol é a carta, é uma das mais lindas, porque ela vai falar de plenitude, de realizações, de coisas boas chegando pra tua casa, pra tua família, pro teu lar, pra você, pra pessoa... Deixa eu botar meu anel pra ficar bonito aqui. Pra você, pra pessoas próximas a você, realização de um projeto, plenitude, você concretizando algo que você tanto queria, que você tanto almejou, ainda vem um jardim pra completar aqui essa beleza toda. Que maravilha! Essa semana notícias boas pra você, vamos puxando mais cartas, tá? Sua intuição com tudo essa semana, siga sempre ela, esteja sempre em contato e conexão com a espiritualidade, pra que tu tenhas a melhor intuição sempre na tua vida. Isso é pra sempre, tá, amores? Mas vem notícias boas aí pela frente, pode ser de saúde, pode ser resultado de concurso, pode ser um emprego, pode ser alguém muito querido chegando, pode ser mudança de casa, pode ser a compra de uma casa, pode. Pode ser a entrada da casa própria, pode. Então, escreva aqui qual é a situação que você tá querendo tanto pra você ir pra sua família que dê certo, porque essa semana alguma coisa vai acontecer em torno disso ou de outra coisa que você nem imagina que seja. Semana tá boa, galera, tá boa, tá falando de dinheiro, tá falando de sucesso, tá falando de estabilidade, tá falando de qual é a notícia que você quer que chegue pra você a respeito de saúde, uma notícia boa, de emprego, de dinheiro, de amor, de prosperidade, mas aqui é ganho financeiro, aqui não tem a ver com amor, não. Ganho financeiro e saúde. Saúde também é riqueza, né, e é, ou se é, não adianta você ter dinheiro e não ter saúde, não é verdade? O dinheiro ajuda a gente a cuidar da saúde, mas não adianta ter, né, e não ter saúde, porque tem hora que não tem nada que vai resolver, né, e aí é isso, tá? Prosperidade, abundância, fertilidade, pode ser bebê, gestação também, viu, gente? A cigana já chama sua atenção, meu amor, tá? Cuidado com perdas, cuidado com roubo, coisas de dentro de casa, onde vai caber essa questão, eu não sei, mas é um alerta para roubo, para perda financeira, pode ser um mau investimento que você venha a fazer, cuidado, o que lhe parece bom demais, desconfia, tá? Até porque no trabalho, tudo que a gente faz, principalmente, gente, tudo que a gente faz, né, se a gente é autônomo, então nem se fala, tudo que você faz tem que ter muita responsabilidade, porque Você pode vir a fechar negócios ruins, parcerias ruins, então cuidado com perda financeira, com roubo, tá? Cuidado com aquela proposta muito fácil, cuidado ao vender algo para alguém que já está com tudo certo e vai te dar X, e cuidado, 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 cuidado com quem você coloca dentro da sua casa Terceira carta, ou seja, é um alerta mesmo, essa semana você tem que ficar em alerta, se possível não fecha nenhuma negociação essa semana, parceria, né, nesse sentido que você esteja desconfiado, siga sua intuição Vamos fazer o seguinte, oração, ao levantar, pelo menos durante uma semana, ao levantar você vai escolher um salmo para você olhar, orar, e antes de dormir você vai escolher um salmo para você orar Isso essa semana vai bloquear, essa energia de perda e de roubo, combinado? O chicote, meu amor, e a âncora, o que que quer dizer aqui para você? É para todo mundo de virgem, do signo de virgem, sabe por quê? Porque todo mundo está vivendo uma situação dessa Desapegar de uma situação em que você está o quê? A âncora, o que que ela faz? Ela ancora Ela vai pegar o navio, botou a âncora para funcionar, o navio vai ficar parado, está lá no meio do oceano, ele vai ficar parado lá no meio do oceano, o barco, o navio, o que quer que seja, certo? E você precisa sair dessa situação com agilidade, você precisa ter o domínio sobre a sua vida, você precisa desancorar dessa situação, seja qual for, relacionamento de qualquer tipo, Parceria de qualquer tipo, crenças limitantes, estagnação, não sai da estagnação, sinto até um certo conforto, mas vejo você infeliz que está estagnado Então qual é a situação que você está ancorado, que te faz mal, que te prejudica e você ainda, veja bem, ainda não conseguiu sair? Escreva aqui para mim nos comentários